Todo ano bate aquela vontade de treinar e virar maromba, é! E todo ano ela vai embora tão rápido quanto chega! Ai, já paguei o ano todo de academia! E agora? Só falta ir, né? Ai, meu Deus! As histórias do Charobinho! E do Tonico! Fala, pessoal! Esse ano eu decidi que vou ser diferente! E vou colocar todas as metas em dia! Vou me matricular numa academia! Vem aí o verão 2035 e eu já vou pagar o ano todo pra me incentivar não parar mais de fazer exercício nunca mais! Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, já comecei colocando as metas em dia! Já era a segunda hora! Eu decidi fazer diferente! E não ir de elevador, não! Ah, já que tem que trabalhar, eu vou subir lá no prédio 18º andar de escada! Vamos de escada, Brasil! Rapaz, eu não imaginava que era tantos degraus desse jeito! Não acaba nunca! Bom dia, Charopinho! Ué, o elevador tá quebrado? Ah, 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 bom dia! Ah, ah, não dá, não dá mais! Ah, ah, eu preciso de água! Socorro! Água! Eu fiz a matrícula na academia e quero mudar meus hábitos! Comecei vindo de escada! Ah, 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 mas não é mole, não, cara! Cansativo demais! Ah, 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 parece que eu esqueci meu pulmão lá no quinto andar! Eu tô cansado, eu tô tão cansado que eu tô! Ah, ah, ah! Que incrível, Charopinho! É muito importante a gente cuidar da nossa saúde! Subir a escada já é o começo e melhora muito a qualidade de vida! Mas como decidiu isso agora? Todo ano bate aquela vontade de treinar e virar maromba, é! E todo ano ela vai embora tão rápido quanto chega! Ai, já paguei o ano todo de academia! E agora? Só falta aí, né? Ai, meu Deus! Ô louco, já pagou todas as mensalidades do ano! E quantas vezes você já foi? Nenhuma! Já achei que ia me aquecer e subir nas escadas, mas quase que eu morri! Não desista, Charopinho! Você precisa se cuidar! Mesmo que no começo seja um pouco difícil! É só ir devagar que você vai conseguindo! Um andar de cada vez! Cada dia aumenta um pouco e logo, logo você vai estar subindo tranquilo! Rapaz, e não é que é verdade? Mas eu não vou desistir! Amanhã eu subo dois andares e o resto de elevador e vou aumentando a quantidade pouco a pouco! Vai ser sucesso! É pessoal! É pessoal, agora vocês vão ver um novo Charopinho diferente! É muito bom se exercitar, mas dessa vez vai ser devagar! É! Já comecei pelo levantamento de colher! Hum, que delícia, mano! Nossa! E amanhã já começa o dia cortando carboidrato! É! Olha só que delícia! Você coloca um pedaço de queijo e manda pra dentro! É sucesso! Boa noite pessoal! Boa noite pessoal! Amanhã vai ser um longo dia de treinos! Até a próxima! Rapaz! Rapaz! Você deu fome! Opa! Cê tá rindo? Eu não te ri! Aproveita que você tá assistindo ao vídeo! Deixa o like! Opa! E o comentário! Rapaz! As histórias do Charopinho! E do Tunico! Rapaz!